Santa, pra sempre te adorarei Nas flores da vida, a malha livrou-me Encheu-me do Espírito Santo de Deus Só existe o amor onde tu estás Só existe o amor onde tu estás Qual é a capaça e com o leão Que vê em teu rosto o brilho do sol Te amo tú pon te tão ponque Quer dizer, eu quero ir a catar, eu vou ovo a curaixo de Benítez Porque eu quero ir por um tempo, quando euきkei no meu tempo Eu quero ir pra eu te adoro 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 Música 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 Música